Gente legal pra comentar realmente essa situação, será que é ou não é? O Santos Sudário é verdadeiro ou não? Roda aí. O Santos Sudário não tem essa importância. O Super Pop vai começar. O Santos Sudário não é um Sudário. E nesta noite a polêmica vai tomar conta do palco. Se o Santos Sudário for considerado uma fraude, nada muda na história. O Santos Sudário, ele tem possibilidade, tem tanta possibilidade de ser a mortalha de outro homem, quanto ser a mortalha de Jesus Cristo. Especialistas e religiosos debatem. O cadáver de Cristo, exatamente 36 horas depois da morte, numa explosão atômica. São pesquisadores da NASA, é a nossa especialidade. Você tira suas próprias conclusões. A minha intuição me força a dizer que essa não é a verdade absoluta, porque ninguém conhece a verdade absoluta. O Super Pop está no ar. O fato dele ser uma fraude ou não, não inviabiliza jamais a suposta existência de Jesus Cristo. Super Pop. Nossa, o seu programa de hoje promete, hein? Eu vou aproveitar e falar boa noite para os meus convidados. Temos aqui o parapsicólogo Padre Quevedo. Calma. Olha o dedo. Olha o dedo do Quevedo, ó. Faz o dedo, Quevedo. Luciana, isso do dedo é silêncio. Fala, então. Porque há gente que diz que tem poderes que mandam nos demônios, então, dobrem este dedo. Peraí, peraí, deixa eu, eu vou aí perto de eu estar do dedo, peraí. O dedo, se alguém realmente puder assim ter poderes... Dizem que tem poderes de feitiçaria, de que mandam sobre os demônios. Ótimo. O dedo, o meu junto. Eu também estou tendo, não está rolando. O dedo não dobra, né, querido? Não tem poder nenhum. Nada. Então, tá, né? Quevedo. É científico, uma demonstração científica de que são inústicos ou que estão me enganando. Quevedo, você é parapsicólogo e realmente um estudioso. Hoje o programa vai ser, assim, explicativo, mas um pouco complicado, hein? O lençol de Torino é uma coisa imensa. Tem centenas e centenas de pesquisas. Você tem que explicar facilmente, senão ninguém entende o que você fala. E o que temos que ter é argumentos, provas. Não negar, afirmar. Eu tenho poderes de plano e dedo. Tá, mas por exemplo, o santo sudário. Você acredita que o santo sudário é real? Que existe mesmo? Que é verídico? Porque há que distinguir entre lençol e sudário. O sudário é como que ataram o rosto de Cristo, que na árvore levantava. E lençol é como le cobriram, por cima e por baixo. E isto já se sabe desde o século I. E você acredita? Completamente. Aliás, não acredito. Eu sei. Sem certeza. E argumento. Nossa. Então dá um... Manda um recado, se você quiser, pra alguém. Deixa um beijo. Pois é. Vamos dar o mesmo recado que demos da outra vez. O site. CLAP é a sigla de Centro Latinoamericano de Parapsicologia. No CLAP se fala do lençol, se fala de demônio, se fala de telepatia, se fala de casas mal-assombradas. www.clap.or.br Vamos botar a legenda da próxima vez, hein? Perfeito. Tá enrolando a língua. Tô brincando. O pesquisador Marcelo Del Débio. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. Santo Sudário. Santo Sudário, a gente acredita em provas. E? E as provas de carbono 14 dizem século 14. Mito ou verdade? Mito. Mito. Nossa, chega pra cá, hein? Você tá... Esse Sudário especificamente... Eu vou provar que tudo isso do lençol do carbono 14 já foi refutadíssimo pelos mesmos que eu afirmado. Calma, calma. Calma, respira todo mundo. Marcelo, você quer deixar uma consideração? Eu queria... Eu queria mandar um abraço para os meus sobrinhos que estão assistindo no sedentário. Você tá tremendo, hein? É de medo de mim? Não, eu tenho... Calma, calma. Deixa que segura. É problema mesmo. Quebraram o meu dedo. Calma, calma. Calma, calma. Quer deixar consideração? Eu tava brincando com os amigos parapsicólogos e tal. Eu falei assim, quebra meu dedo aí. O cara estalou o dedo. Quebrou. Quebrou. Vem contar, por favor, que você pauta. Seus sobrinhos. Meus sobrinhos do sedentário.org. Ele é um site de cultura pop. Então, www.sedentário.org. Obrigado. Cura pop, hein? Que interessante isso. Tá bom. O bispo evangélico Gê. Tudo bem, Gê? Tudo bem, tá bom, Luciano? Boa noite. Boa noite. Ô, Gê, você trouxe uma cabeça junto? Ah, eu trouxe, né? Pra... E a cabeça? Ela tem uma função muito importante hoje. A toda cabeça tem uma função, eu espero, né? Com certeza. Pra desmistificar o que colocam como verdadeiro, né? Santo Sudário, mito? Completo, né? Existiu, eu creio. Porque a Bíblia narra. Mas não creio que esse que colocam agora é o Santo Sudário verdadeiro. Ok. Você quer deixar uma... É www.igospel.com.br Cabeças vão rolar, hein? O cético... Nossa, quando fala cético, todo mundo sai correndo de você. Daniel Souto Maior. Tudo bem, Daniel? Como é que você tem coragem de ser cético? Eu me pergunto como as pessoas têm coragem em crer tão cegamente. É possível crer honestamente. O Brasil é um país católico. É verdade, é verdade. Mas o mundo não é assim católico. Pra cada católico existem aproximadamente 5 pessoas não católicas. Daniel, o mundo é redondo. A terra é redonda. O mundo é redondo. Você quer a terra é redonda, é claro, Daniel. Você quer deixar um... Como não? Hoje o crédito vai ser diferente. Então vai lá. Hoje eu quero aconselhar que vocês visitem o site ceticismoaberto.com, um excelente site de ceticismo, onde vai constar um artigo sobre o Sudário. As pessoas podem ler enquanto assistem o programa, em que é um artigo dessa revista Pensar, a revista latino-americana de ceticismo. Deixem-me lá e acompanhem. Santos o Sudário, mito? Mito. Então tá, né? Então tá. E os nossos convidados do outro lado são o escritor e palestrante, o Ailton do Amaral. Tudo bem? Tudo bem, Ailton? Tudo bem, Luciano. Bem-vindo, mais uma vez. Polêmica, né? Você gostaria de deixar uma consideração? Eu queria deixar. www.ailtondoamaral.com Ailton com Y e o com não tem o BR. Telefone para palestras 3717-4185. Muito obrigada. Obrigado. O cirurgião e pesquisador Manuel Inácio Pollenberg. Bem-vindo, senhor Manuel. Boa noite. Obrigada. Qual é esse livro aí que tá aí? Esse livro aqui eu publiquei. Segura assim, ó, pra gente... É um livro... Eu estudo esse pano há 15 anos. Isso, assim, paradinho. E... Isso aqui é um... Seu lugar, eu tenho tudo a ver. É, isso aqui... Esse pano que está em Turim, está em Turim desde mil... Assim, ó. Aí... Assim... Esse pano que está em Turim desde 1578, ele... É uma aula de medicina legal. É possível nós descrevermos, fazermos como se fosse uma autópsia de uma pessoa que morreu por uma morte violenta. Ele tem características inacreditáveis. Inclusive, você pode até hoje, com vários estudos de várias escolas, é possível você até estabelecer a data em que foram colocadas flores. Existem flores, existem pólens. Que loucura, hein? Pólen, você sabe que é o elemento sexuado da planta. E o professor de Zurich... Não, mas calma, vai contar tudo agora, né? Não, não, eu só quero... Eu só quero abrir a polêmica e colocar na sua mão, só pra você pegar... Uma moeda... É uma moeda que foi cunhada por Pôncio Pilatos e que está no olho esquerdo do crucificado. É uma moeda feita... É uma moeda muito simples, mal cunhada, de bronze, chama-se lepton, que em grego significa coisa pequena. E você pode ler, inclusive, aí, Tibério, que na época o imperador romano era Tibério. Assisti Roma. Era o imperador romano, né? Na tempo dele. Isso é uma preciosidade, eu consegui isso em Paris, foi a única moeda que eu consegui. Impressionante. E do olho esquerdo, porque tem uma no olho direito, também é um lepto. Só que o lepto do olho direito foi cunhado no ano 30. Posso guardar um pouquinho? Pode, só não esquece, hein? Não, não vou esquecer, pode deixar. Eu acho que o ônibus não dá pra pegar, né? Ô, Marcela, meu diretor fica por essas besteiras no meu ouvido, porque eu repito a culpa é sua, tá? Samuel?